A carreta aí, fez igual até as carretas da braço-peso, cê da Deus, falei, ah, eu não vou enfiar debaixo disso agora, não. Parei no campeio ali, fui entrar lá debaixo, lá o varãozinho que segura lá, ele desencaixou lá e... Aí desencaixou lá e caiu. Agora encaixei ela ali, agora levantou. Ela foi tiro aqui, suspeita a bolsa, né? Cuida, Mr. Bean, cuida, Mr. Bean! Temos uma carga velha aqui de Itambu, meu, do Círculo, né? Fiquei certo, não dá varia, viu, velho? Cantoneira de madeira. Ah, pois, gente, como é que estou chegando a minha rádio aqui? O senhor está dando um pouco de microfone aqui. Eu estou chegando até esse filho, pois, senhor. Deve ser porque está... Deve ser porque está muito perto, né? Geralmente o rádio, quando está muito perto, ele... Ele dá uma interferência sozinha. Oi, senhor, meu rádio, desde quando montou ele, ele dá essa microfonezinha pouca, entendeu? E aí, olha lá. Vai, olha lá. A gente já quase parou, passar devagarzinho, entender o que a gente fica dizendo é pior. Olha, dá pra dizer aqui, dizer em cima do outro cara que vem, aí vira, tá ruim. A gente vai ver se o pesado já complica, aí eu descaí desde os municípios ali, caí de uns trazinhos de devolução ali, aí eu ainda tinha que passar no Conquista, pegar uns outros negócios, deixar as caixas lá agora, deu umas caixas pra me deixar no Monte Claro. Rapaz, eu vi a gente que você vai e volta, uma semana, rapidinho, atalha na carroca, eu saio de casa sábado de noite, hoje é quarta-feira, eu saio de casa entre quinta-feira à noite. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rap Vem, meninas, se não, agora essa linha da Agita ali, às vezes eu leio muito tempo ali, viu, você tá doido. Já mandei lá com o caminhão meu, já mandei lá de agregado para os outros. Foi bom, viu? Foi muito bom, né? Eu comecei ali quando... Quando começou aqui, né? Agora que a gente lá, você tá doido? Ficava lá, era 15, 20 dias. Porra do boiola, fala comigo. Ai, que boi! Ai, que boi! Tô caindo nesse buraco! Ô, boiolinha! É o buraco, bicha! Ai, tô caindo nesse buraco! Nossa! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá onde, seu pau na precha? Que palavrão aí, rapaz! Que doendo foi? Que pra nós disputar na voadora? Na chulipa? Tá onde, rapaz? Carrito Abunda, peraí! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.